Após o resultado das eleições 2022 no último domingo, o candidato a deputada estadual do PSB Davi Brandão foi eleito com 67.392 votos, sendo o deputado estadual mais votado de Bacabal com 13.171 votos e o quarto do estado do Maranhão. E aqui em Bacabal, logo após a vitória nas urnas, Davi Brandão juntamente com seus eleitores realizaram uma mega carreata pelas ruas de Bacabal comemorando o resultado positivo. Vem com a gente com o coração pra transformar o Maranhão, e dessa vez a gente tá com Davi Brandão. Vamos pra frente, Davi Brandão chegou a sua vez, 44.56, Davi Brandão chegou sua vez, 44.56, Davi Brandão chegou sua vez. Vem pro arrastão, vem pro arrastão, vem pro arrastão junto com Davi Brandão Davi Brandão, Davi Brandão, Davi Brandão, Davi Brandão, Davi Brandão, Davi Brandão, Davi Brandão Vem pro arrastão, vem pro arrastão, vem pro arrastão junto com Davi Brandão 4456 da Vibre São Fonim É sucesso 40 Vai, 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 vai O DAB, quando passa, todo mundo vai atrás Vai, 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 vai O DAB, quando passa, todo mundo vai atrás Vai, 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 tu sabe quando passa todo mundo vai atrás, vai, 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 tu sabe quando passa, todo mundo vai atrás, tu sabe quando passa, tá multido, 44, 5, 6, esse é o Davi Brandão. É o melhor representante que nós vamos ter pro nosso Maranhão, o Estado do Maranhão, Davi Brandão, 44, 5, 6, viu? E estourou as urnas de Bacabal e do Estado do Maranhão, vocês podem confiar que o Davi não vai decepcionar, 44, 5, 6, no coração, Davi Brandão. Agora é só comemorar, né? É só comemorar, foi muitos dias de correria e hoje nós estamos só pra comemorar e é só vitória. Hoje é um motivo de felicidade pra toda a sociedade de Bacabal e do Estado do Maranhão ter o jovem Davi Brandão como deputado estadual eleito. Então hoje nós estamos de parabéns, vamos ter um representante para poder ajudar também o nosso prefeito Edivan Brandão a continuar trazendo melhorias para Bacabal. O mais votado de Bacabal, o quarto mais votado do Maranhão, Davi Brandão, tem o pai dele, o Edivan Brandão que tem serviço prestado em Bacabal. Maranhão, o Brasil povo, Davi Brandão, você merece estar entre o quarto e o primeiro mais votado em Bacabal. De fato, uma grande vitória para todos que estão à nossa volta para Bacabal, para o Estado do Maranhão. Nós é quem ganhamos, o povo é quem ganha e com certeza nós confiamos no Davi Brandão que fará um grande mandado a favor do nosso Estado do Maranhão. Só comemorar. Com alegria, agora agradecer a Deus, comemorar a vitória que Deus nos deu. Hoje o povo de Bacabal reconhece o trabalho do Davi Brandão e elege ele com expectativa. O povo está apostando em algo para frente, para que Bacabal possa continuar crescendo, possa continuar sendo uma cidade de desenvolvimento. E Davi é a nossa referência hoje, como deputado estadual que vai estar na Assembleia, para que essa cidade possa ser uma cidade próspera, como o pai dele tem feito esses dias. Então, é o momento de comemorar, porque terminou a eleição, o deputado mais bem votado da cidade, o povo de Bacabal acreditou nele, o pai de Bacabal está apostando nele, para que ele possa fazer o mandato dos melhores possíveis. É isso que a gente acredita, é isso que a gente espera e com certeza o Davi está com a nossa carta branca, para fazer o mandato, para que Bacabal possa ser cada vez melhor. Logo após, o novo deputado estadual do Maranhão, Davi Brandão, agradeceu o voto de confiança de cada maranhense, e ainda ressaltou que irá trabalhar para trazer benefícios para a cidade de Bacabal, e também para todo o Maranhão. O sentimento que eu tenho, primeiro, é de agradecer a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ele. E é o povo do Maranhão que me abraçou, especialmente a cidade de Bacabal, pelo carinho, pelo amor, pelo incentivo, pela palavra de confiança, gratidão a todos. Davi, mais de 60 mil votos. Você foi o quarto deputado mais votado de todo o estado do Maranhão. O que vocês fez hoje foi história. Por que você tem aqui? Com certeza, eu só tenho que agradecer a Deus. Tudo é dele, a honra é dele, a glória é dele, e eu estou aqui por causa dele, por causa do povo do Maranhão. Deus possa abençoar cada voto desse. Vou trabalhar muito por causa de vocês, para não decepcionar ninguém. Valeu. Recado para a população de Bacabal e para o meio do estado do Maranhão. Bacabal, vocês me deram a maior votação aqui na cidade de Bacabal. A gratidão por vocês é imensa. Vou continuar junto com o prefeito Edvão Brandão, trabalhando por causa de vocês. Deus abençoe, valeu.